Finalmente a atualização 1.08 chegou aí pra gente né, e não só como coliseu que tinha sido falado ontem A gente teve algumas pequenas novidadesinhas e pode ter mais coisas sendo descobertas aí Conforme a gente for passando os dias, e a gente vai ver isso e a gente vai falar por aqui se tiver mais coisas Neste vídeo aqui a gente vai falar como a gente acessa os coliseus, que é bem tranquilo, como eles funcionam E também sobre esta pequena novidade que veio, que a gente achava que seria a DLC do jogo preparada Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo Antes de começar esse vídeo, uma mensagem do Hype Games e do programa que estamos participando, o Hypados Onde temos descontos pra vocês que seguem aqui o canal, lá no Hype Games Existem descontos de gift cards de Xbox e Playstation, também você pode comprar o seu Game Pass com desconto Além disso, diversos descontos pra você comprar jogos de Xbox e também créditos dentro dos jogos de Xbox da Microsoft, beleza? A compra segura e rápida, você pode parcelar no boleto, pagar Pix e etc Inclusive, tudo chega ali certinho no seu inventário, onde você ativa no seu videogame E qualquer dúvida, você pode ir ali embaixo que você vai ter a ajuda do suporte do site Então, acesse o meu link na descrição e vai lá no Hype Games Fica comigo pro vídeo Bem, a grande e maior novidade, sem dúvidas, agora nessa atualização é o Coliseu que tinha sido falado A gente tem três Coliseus, que é o Coliseu que fica em Linkrave, o Coliseu que fica em Kylid E o Coliseu que fica em Laidl, lá na capital, beleza? Pra você ativar todos os modos de batalha, você precisa acessar, pelo menos, e entrar no menu de cada Coliseu ali Isso porque cada Coliseu tem uma particularidade e vai desbloquear os modos de jogo dos Coliseus Ou seja, se você, por exemplo, for em Laidl, você vai ter o modo duelo desbloqueado Se você for no Coliseu de Linkrave, você vai ter o combate todos contra um desbloqueado E se você for no Coliseu de Kylid, você terá o modo que você pode lutar usando os sumos desbloqueados Depois de você desbloquear esses Coliseus, você pode ir lá na mesa redonda Onde vai ter uma estátua de Marika, e lá você vai poder acessar os Coliseus E ali vai estar tudo liberado, se você tiver acessado já os três Coliseus no mapa Então, se você acessou todos os três, você vai ter todos os seus modos de jogos desbloqueados ali E você pode, além de escolher o modo de jogo, você pode escolher qual Coliseu você quer lutar Ou se você quer colocar os Coliseus de forma aleatória Depois que você desbloqueia esse modo de jogo, não importa qual Coliseu você escolher Você vai ter esse modo de desbloqueio aí, liberado, né? Ou seja, o Coliseu de Laidl só pode duelar quando você chega nele Mas, acessando pela mesa redonda, você pode fazer todos os outros tipos de combate Dentro do Coliseu de Laidl, beleza? Existem três modos de combate, que é basicamente muito semelhante com modos de combate Que a gente tem lá no Dark Souls 3, tá? Que é o duelo, basicamente vai ser um versus um E você pode escolher se você quer usar cinzas, né? Os espíritos ou não A gente tem o combate unido e combate épico O combate unido e o combate épico é o combate todos contra um Então você pode colocar quantos combatentes você quer, né? E aí vai ser todos contra todos ali E quem fizer o maior número de pontuações vai ganhar Você pode também escolher se você quer usar cinzas ou não, tá? Eu ainda não testei com cinza, mas deve ser uma bagunça maravilhosa, tá? E por último a gente tem o combate unido Que é basicamente o combate por equipes Então você vai escolher se você quer dois, quatro ou seis, né? E aí ele vai dividir em duas equipes Se tiver seis, por exemplo, serão três versus três E também você pode escolher os espíritos ali Beleza? Você pode escolher sempre o local que você quer lutar Independente do modo de jogo que você escolheu, como eu disse, tá? E é basicamente isso Infelizmente, uma coisa que eu vi muita gente reclamar É que não existem ali premiações, né? Recompensas por você jogar bastante isso aqui Eu não cheguei a ver ainda, mas eu lembro que no Dark Souls 3 A gente ficava tipo com uma medalha ali do lado de prata E tinha de ouro pra quem jogava melhor Por exemplo, eu não sei se a gente tem isso aqui Precisa jogar mais pra poder ver, tá? Mas isso era uma forma de mostrar que o jogador jogava bastante PVP ou não E ao que aparenta, parece que a gente não tem esse sistema aqui No Other Ring, beleza? Então ele veio de uma forma bem simples Bem parecida com o Dark Souls 3 Mas poderia sim, né? Ter um leaderboardzinho Ou ter... Enfim, né? Tá um pouco mais requentado esse sistema aí Mas é esse daí É o colisão Agora vamos aqui às notas de atualização, né? Os patch notes que saíram, tá? E trouxeram algumas pequenas novidades, né? A maior dela... Uma delas é que os colisões chegaram A outra foi aquilo que a gente achou Que os cortes de cabelos excluídos Que a gente encontrou dentro dos arquivos do jogo Eles viriam em DLC E eles vieram neste update A gente tem alguns tipos de cortes de cabelo diferentes Foi até que apareceu no teaser ali do Coliseu Que a gente ficou na dúvida E, cara, eu juro pra vocês No fundo, eu fiquei torcendo muito Pra esses cortes de cabelo não vierem Porque se tivesse corte de cabelo diferente naquele teaser Que não veio É porque a gente teria mais atualizações grandes E isso potencialmente viria numa DLC Tá? Mas eles vieram aqui E você pode ir lá Na mesa redonda, naquele espelho Colocar esses cortezinhos de cabelos Novos que você tem Beleza? Essa daí é a grande novidade, né? Fora isso, a gente teve Mais ajustes e balanceamento Mas uma quantidade muito pequenininha De ajustes e balanceamento Como, por exemplo Reduzir o contra-ataque de armas perfurantes E a eficiência de guarda quando atacando Quando o escudo está pra cima Vale lembrar que muitos desses updates agora Tá? Por exemplo, como eles reduzindo a eficiência dos escudos Reduzindo o dano de algumas magias Eles se aplicam apenas PVP Porque isso vem do outro update lá atrás Que agora, né? Existem ajustes tanto pro PVP E aquilo ali foi justamente pra isso, né? Agora a gente entende Mas agora a gente tem ajustes Que, por exemplo Armas vão ser nerfadas apenas pro PVP Mas vão funcionar da mesma forma Ali No jogo normal, por exemplo E nos balanços gerais ali Nós tivemos, né? Aumento de velocidade Distância de alguns ataques E reduzido O tempo de recuperação De algumas armas Como adagas Machados Martelinhos E de formas Usando ali de duas mãos, por exemplo Lâminas duplas Então a gente vai ter agora Um pouco mais de uso Aí De arminhas menores, né? Algo que a gente tava tendo muito buffs Em armas grandes, tá? Eles reduziram ali A duração de hitbox De algumas magias Reduziram O dano de algumas weapon arts Consertaram Alguns pequenos bugs, tá? Mas nada demais aí E aí tivemos Este patch notes ali Tá? Vamos falar um pouquinho Sobre isso Em relação a DLC Porque Eu fiquei um pouco preocupado Por causa dessa grande atualização Vindo um dia antes Do The Game Awards Será que a gente vai ter Um anúncio de DLC Agora no The Game Awards? Então, né? Muitas das coisas Que a gente achou Que viria numa DLC Elas Estavam no arquivo do jogo Elas vieram Pra este update gratuito Né? Que trouxe Ali O PVP Por que eu fiquei um pouco Preocupado Em relação a Se a gente vai ter DLC Ou não Tá? E de fato Isso me preocupou Primeiro Que com exceção Do Dark Souls 2 Que tem uma arena De PVP Já que veio junto Com o jogo No lançamento Só que essa arena Ela é bem simples, né? O Dark Souls 1 E o Dark Souls 3 Todas as arenas De PVP Elas vieram Unidas a uma A um conteúdo De DLC Né? No 1 A gente teve a DLC Eduard Torres E no 3 A gente teve a DLC Das cinzas de Ariandel Que vieram também Esse combate Que inclusive Do 3 É muito parecido Com o combate aqui Isso me preocupou um pouco Porque Esses PVPs Pra mim Eles viriam como Um conteúdo a mais Juntos Numa DLC Tá? Isso daí me preocupou um pouco Claro que isso não é impedimento Da gente vai ter uma DLC Ou não Eu só tô falando Do padrão Mais ou menos Que é esse, tá? Essa tipo de arena Um pouco mais bem feita Eles vinham em DLC E aqui veio Como um conteúdo É legal Porque veio como Um conteúdo gratuito Né? No 3 Se você quisesse fazer A arena de PVP Você tem que pagar Uma DLC E aqui não Então isso é interessante Pode ser que eles fizeram isso Inclusive pra galera Não reclamar Né? Ou eu pensei Num outro ponto É que a DLC Vai ser tão grande Que eles decidiram Lançar esse conteúdo Aí solto Por quê? No 3 A DLC do Asta Fernandé Ela é muito fraquinha Né? Uma DLC pequenininha São dois chefes Tá? Então o PVP Ele aumenta um pouco mais O conteúdo Que vem na DLC E aqui na Dream Pode ser que não Então a gente sim Ainda pode esperar Uma DLC Tá? Outra coisa É que esse aqui Nos arquivos do jogo Tá sendo chamado De DLC01 Se tem 01 Tem 02 Meu amigo Se não ia se chamar Só DLC Beleza? Então né? Isso é outra coisa Pra mim Que hype a DLC A questão é que Como ele saiu agora Eu não sei Se a gente vai ter Um anúncio De uma DLC No The Game Awards Tá? Isso me preocupa um pouco Talvez possa ser Que a gente não tenha Um anúncio de DLC amanhã Mas Eu acredito que Eventualmente Vamos ter sim Uma DLC De conteúdo De história Tá? Não só de PVP Mas basicamente Isso aqui Tivemos algumas novidades Algumas mudanças Tivemos o Coliseu Que é uma grande novidade Né? E vamos torcer Pra gente ter mais coisas Aí vindo amanhã No The Game Awards Inclusive Né? A gente vai fazer sim É 10 horas da noite De amanhã A gente vai estar aqui Fazendo o vídeo disso Beleza? Então é isso Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popó Até a próxima Meus queridos E tchau